27 anos foi assassinado aqui no bairro do Roger, aqui na capital, outro viu, mais um viu, ó, você tá vendo as imagens aqui, a vítima tá dentro do carro, tá, é, tava dentro do carro quando o crime aconteceu, deixa eu trazer essas imagens aí, a polícia ainda não tem informações sobre o que teria praticado, quem teria praticado, o homicídio, deixa eu trazer detalhes aqui com a delegada doutora Flávia Sade aqui, teve no local, foi executado dentro do carro, talvez não tenha nem visto quem matou ele, deixa eu trazer aqui ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Já tem um histórico criminal, isso já veio à tona até pelos próprios familiares, já foi preso, envolvimento com tráfico de drogas, então a partir desse momento a gente começa a fazer esse levantamento da vida dessa vítima e aí vamos formando as nossas linhas de investigação desse histórico criminal dele. A perícia foi concluída, mas ainda teremos uma perícia complementar, pra que a gente realmente feche essa dinâmica, se os tiros partiram do dentro do carro ou de alguém que estava fora do carro. Essa perícia complementar vai ser bem importante, pra gente ter evidências ou não da existência de outras pessoas dentro desse veículo. Ó, a delegada diz que vai aguardar a perícia, você tá vendo aí, eu ainda tava com o farol ligado, quando a nossa equipe chegou lá, mas o homicídio dessa vez aí no bairro do Roger, né? Lá no bairro do Roger, 12 horas e 4 minutos, deixa eu te dar uma boa tarde, beijo pra rapidinho aqui no nosso programa, beijo terça-feira, com cara de segunda-feira, a gente tá aqui pra ouvir você, tá? Vai lá na rede social, arroba TV Tambaú, me diga, se você fosse o gestor da sua cidade, teria Réveillon? Você ia fazer Réveillon esse final de ano? Sim ou não? Eu sou a favor, eu sou contra, já tem muita gente a favor, já tem muita gente contra também lá no Instagram, manda um áudio pra cá, 988-32-3311, aí você grava um áudio de 30 segundinho. É ali, eu sou fulano de tal cidade, eu prefeito da cidade, se eu fosse, se eu mandasse na cidade, eu ia fazer, se eu não ia fazer, manda pra mim, tá? Beijo e não esquece do nosso retrato do almoço, pra mandar pra cá, meu diretor Júlio César daqui a pouco vai selecionar um retrato ganhador de uma caneca personalizada, manda aí fazer, eu digo aí, olha aí, cara em caneca, faz uma caneca top aí, modelo original, só vai ter essa, que eu tô soteando hoje, viu? É, deixa eu ir com o Anny Gomes agora aqui, falar com o Anny Gomes agora, porque segue a campanha de vacinação aqui em João Pessoa, tá? Vai até as 10 da noite, adolescente de 12, né, sem comorbidade, a gente tá tendo aqui esse caso de vacinação aqui, tá relacionado aqui agora, cadê Anny? Anny Gomes, até as 10 da noite. É isso, vamos lá, falar de vacinação, rapidinho, mas é muito importante a gente reforçar, já que a gente veio aí de um feriadão sem vacinação, né, meu povo? Mas hoje, terça-feira, vacina sendo retomada e já seguindo, graças a Deus, com uma boa procura. Estou em um ponto de primeira dose para o público adolescente, você sabe, né, de 12 a 17 anos, é a vacina da Pfizer, é uma vacina específica, por isso que nós temos essa diferença aí, já que nós estamos vacinando a partir de 12 e mais, mas até 17 é uma vacina específica, a partir dos 18 anos a gente tem outro ponto de vacinação. Aqui nos bancários, na Olívio Ribeiro Campos, a gente já tá vendo a cena aqui de uma procura muito boa, mas ainda tímida, viu? Então, ó, é importante a gente falar que a vacinação segue normalmente no dia de hoje, inclusive vou falar aqui rapidamente com o Felipe, que coordena esse ponto de vacinação, porque a procura tá acontecendo, mas ainda é um pouco tímida, né, Felipe? Então vamos reforçar para os pais trazerem aí a garotada para tomar a vacina. Com certeza, aqui no Olívio Campos estamos ofertando a vacina, né, a vacina da Pfizer, então lembrando que a gente tem que estar agendado, né, isso, de 12 a 17 anos e a vacina da Pfizer tá sendo aplicada aqui no Olívio Ribeiro Campos. Inclusive, se chegar algum pai, algum responsável aqui que não conseguiu fazer o agendamento, vocês têm aqui esse suporte para tentar fazer, né? Com certeza, nós estamos aqui, eu vou suportar uma pessoa só para fazer o agendamento, então você que não tem, não tem condições de fazer o agendamento, ou não está conseguindo por algum motivo, venha pra cá que aqui na hora a gente faz o agendamento. Tô de bola. Felipe, muito obrigada. Felipe que coordena aqui esse ponto de vacinação da garotada, né, de 12 a 17 anos, mas tem vacina hoje para todo mundo. Inclusive, eu vou fazer só um reforço para você que está atrasado com a sua segunda dose, porque hoje a prefeitura vai estender esse horário até 10 horas da noite. Era muita desculpa que o povo dava, dizendo, ah, eu não posso, só termina de 3 da tarde, tô no meio do serviço, não tenho como sair, preste atenção. Entre todos os pontos, não só esse que eu tô, mas todos os outros pontos espalhados pela cidade, você vai acessar o portal T5 para você ver aí bem direitinho, mas eu vou fazer o convite para você ir a partir das 12 horas agora para Mangabeira Shopping e Manaíra Shopping. Os shoppings vão estar funcionando neste horário estendido até 10 horas da noite, com todas as vacinas, todas as três vacinas, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Lembra de agendar, mas se você não conseguir, aí você pode fazer, como o Felipe disse, tem uma equipe lá só para fazer esse agendamento, segunda dose, tá, meu povo? Você deve ter muita gente atrasada por aí, tá? Então, só reforçando, até 10 horas da noite, se você quiser, puder ir mais cedo, até 4 da tarde, tem também esse mesmo mutirão nas policlínicas municipais espalhadas pela cidade, tá bom? Portal T5.com.br, tem tudo bem direitinho lá, com os locais e os horários. Boa sorte, tome sua vacina, não deixe para depois. Erli. Obrigado, Anny Gomes, com a gente, falando sobre esse assunto, segue aí a campanha de vacinação aí, toma sua dose, a gente quer um final de ano diferente, né? Vá, tome, tá? Eu sou uma das pessoas que mais acredita na eficácia da vacina. A prova do 9, nós fora, são os hospitais, né? Toma lá. Daqui a pouquinho, relacionado à vacinação, eu vou trazer até meu comentário em cima do que eu imagino, se der para ter festa de Réveillon ou não esse final de ano. Daqui a pouquinho eu vou trazer meu ponto de vista, pegando como base a vacinação, tá? É... Deixa eu...